De Eugénio de Andrade, Frésias Uma pátria tem algum sentido quando é a boca que nos beija a falar dela, a trazer nas suas sílabas o trigo, as cigarras, a vibração da alma ou do corpo ou do ar, ou a luz que irrompe pela casa com as frésias e torna amigo o coração tão leve.